E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Mas é o seguinte, hoje estamos aí novamente Pra um vídeo diário Ontem não teve vídeo né, eu sei, desculpa Ontem eu tentei gravar num formato diferente Que eu não precisasse ficar fazendo isso aqui ó Isso aqui, isso aqui, isso aqui Usando o Stream Deck, que é o aparelhinho novo Que eu tenho aqui, eu tentei fazer uma parada diferenciada Pra eu poder gravar um vídeo Meio que tudo separado, pra eu poder digitar e ficar legalzinho O vídeo rodou de boa, tá tudo Suave, mas fica num formato diferente E no meu editor, eu coloquei Tudo certinho, tudo certinho, e foi tudo certinho E a merda do vídeo começou a travar Aí não deu pra editar E voltei hoje aqui pra gente poder gravar Mais um Rainbow Six, ontem eu não gravei porque Eu tinha outros vídeos pra editar, que é fora aqui do canal E por isso não deu pra gravar Porque eu tinha horário pra entregar, então Hoje eu tô aqui de volta, hoje é dia 31 Vamos jogar o Rainbow Six, na real Eu ia gravar um manizão, porque eu tô muito afim De fazer uma série de Minecraft novamente Porque eu comecei e não terminei, porque aquele mundo lá O deleitei e eu vou começar tudo zero depois A gente vai, eu tô com umas ideias aqui muito legais na cabeça Com esse manizão E depois eu vou botar em prática e vocês vão ver Vai envolver Rainbow Six e Minecraft, vocês vão ver É os mapas, tá bom? Os mapas do Rainbow Six e do Minecraft Imaginou, já imaginou? Vamos jogar aqui uma partida rápida Várias partidas rápidas, né? Que tem que ser várias pra dar um vídeo, né? Bora lá, achou a partida rolando, como sempre, né? Rainbow Six e suas partidas rolando O cara que tá lá fora A porta tá fechada mesmo, mano? A porta nunca quebra, véi Olha lá Olha lá Jogo quebrado da porra, mano Até hoje com esses bugs visual Caralho, que elas estão correndo Aí o cara passou pela porta, eu não acredito nisso, véi Tá aberto isso aí também? Deve tá aberto, né? Mano, isso não tá aberto não, né? Não, não tá não E, mano, lembrando Se você é novo no canal, se inscreve aí, tá? Pra não perder os próximos vídeos Tem vídeo todo dia às 18 horas É todo dia, tá? Ontem não teve Porque ontem deu um erro aqui na gravação Mas vai ter todo dia E deixa seu like aí pra apoiar essa minha nova causa aqui, né? Mano, vou jogar só um roundzinho É isso mesmo Uhul Vou botar aqui um multizão aqui Vou reforçar aqui E terminar aqui, né? Ó, viu? Viu a mágica? Comecei lá Terminei aqui Ah, porra, sou foda Edição, meus queridos Nada mais mágico do que isso Não acredito que eu dei essa de burrão Fui olhar pro cara ali embaixo e me lasquei pro outro É o arrombado que eu quebrei o drone lá Ah, tinha quebrado o drone sim Você é brabo, hein? Ainda resta um agente aliado vivo Você entrou numa zona inimiga controlada Morreu! Perdemos, porra Porra que eu falei Só mais 10 segundos Valky do McDonald's? Eu quero ver essa Valky, mano Deixa eu ver ela Caralho, mano Valky colorida Vem com ela desgraçada Deixa eu te ver Ó, passei pelas balas, mano Sou Matrix, aí Valky do McDonald's De que, mano? Puta que pariu Terminei com a Valky do McDonald's Oi? Saímos correndo a Valky do McDonald's Socorro, Blitz Beleza, a Valky do McDonald's me matou Fiz nada, mas bora lá tentar pegar um game desde o início, né? Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? O Ubisoft Uma galerinha me chamou aqui, então, né? Eu entrei no squad da galera aqui pra poder jogar com eles Mano, fazendo mais um merchanzinho aqui Aproveitando, né? Que a gente tá no lobby do jogo Deixa o like E não era isso que eu ia falar, não Eu ia falar pra vocês me seguirem no Instagram, beleza? Eu respondo todo mundo lá no direct, ok? Então, os caras já tão pegando recruta, mano É isso aí, cara É assim que funciona o bagulho Bora escudo, porra Bora escudo E aí, Gen escudo Beleza Os caras mandam na porra toda, beleza Tem aqui a minha produtora, né? Que fica, né? Fazendo os meus vídeos nos stories Na garagem, não Oi? Salve, galera Bom dia, bom dia, bom dia Vambora, né? Jogava o Embo Six um pouquinho Pra tentar soltar vídeo hoje É, tô gravando cedo hoje Viu? Stories exclusivos no Instagram Segue lá, beleza? Tá aí na descrição aí Vamos ver o buceta Puta merda Tem um cara lá fazendo esse palpite Puta que pariu Foi da outra janela, mano Já smokei Vai, vai, vai AC4 Tem uma caveira ali, mano Caralho, pau quebrando Desativador pronto e ativado Vamos lá, Marilene Vai do bem, vai do bem Caralho, mano Bora, bora, bora Eita, porra, espera aí o caralho Espera aí o porra É muito lento esse escudo, velho Planta essa porra aí, mano Vambora, vamos ver os caras Vocês são machos de vinho É você, é você, é você É verdade? Tô plantando Quero ver essa aí Ele tava embaixo? Que porra é essa? Mano, eu achei que era o cara da carga que matou, velho Tá vindo o escudo É bom no munição É o Montagne Deixa ele vir, vai se fuder comigo, coitado Montanha me viu isso arrombado Tem quantos aí, Igor? Tem uma montanha só Desce lá e faz uma C4 Eu nem vi Errou, errou, errou Ai, caralho Ele tá miado esse aí, Igor Plantando o C4 Ah, tem um cara da esquerda, mano Eu não vi, velho Caralho, mano Vem aqui comigo Marquei Quitou Aqui tem Vai embora, vai embora, Drone Vem daí Tem um laser aqui, ó A porta Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão Eles te descobrirão O cara se levantou, você viu isso? Foi a flinca, a flinca ativou o negócio Agora eu entendi É, é o desespero Prendeu Marquei, marquei Vai, passa aí Faltam 10 segundos Que nadaira Relaxa, boa, boa, boa Esse SMG é uma merda, mano C4 Tô esperando ele quebrar a portinha aqui pra me jogar Mas no jogo não quebrou ainda não Tomar a marinha embaixo, cuidado, velho Pode puxar em tudo aqui Assusta a porra, caralho Ah, eu joguei minha C4 aqui, mano Sem querer, velho Ah, porra, mano Olha isso que eu fiz, velho Como você é burro Fudeu, fudeu, fudeu Errou, 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 errou Meu Deus, que que foi esse? Porra, mano Me emocionei Pulei pra você, pulei pra você Sim, tô ligado, tô ligado, tô ligado Sim, eu sei Ah, fiquei fudido Ah, só derrubei, mano Essa porra só derruba Quê? Caralho, que arma boa do caralho Mano, tem... O que que tá acontecendo ali, velho? Tem um cara deitado ali Eu meti bala e ele não morreu, velho Fogo no buraco, meu irmão Mano, eu tô muito ruim na pistola, velho Puta que pariu, velho Nunca tive tão ruim na minha vida assim Ah, tá aqui, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Nossa, tá com um de vida, mano Relaxa, relaxa Boa Quebrou aí, Lézion? Foi você? Pulei, vai Mano, eu tô muito ruim, velho Ah, na porta, na porta, na porta Boa, 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 boa Socorro Valeu, valeu, Lézion Ai, meu Deus, vou morrer Ai, ai, ai Os dois saem fora, Valky Ah, tá deitado, tá deitado Que arrombado, mano Tá com dois de vida, tá com dois de vida Só mais 15 segundos Tá vindo aí, Lézion Tá, meu deficiço tá lá Boa, caralho Muito bom, mano Tô jogando nada Mas tá uma maravilha essa partida Tô preparado Foi bom, mas não foi, né? Caralho Doeu, hein, Ashe Caraca, eu quero ver Aonde? Aonde? Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer Tô com o plant aqui Vai, filhão Vai, filhão Um no bombe e um na escada Boa, boa, boa Alguém pega o do bombe? IH, consegue, não? Ah, não sei Minado Do bombe tá pingado Do bombe tá pingado Puta, mano Tentei abrir nele, mas não fui Relaxa Acho que tá voltando pro bombe Boa Ah, moleque 4K, porra Dois mil anos depois Eu tô aquele famoso Cara que Só mata no primeiro round, né? Tipo isso Só tem uma hora e meia de bruto aqui Acho que eu tô brincando Olha isso aqui Aqui embaixo, ó Tem uma hora e meia de bruto, meu amigo Ah, que merda Emocionei hard, mano Sabe o que eu carreguei? Carreguei porra nenhuma E aí, mano Vou sair que eu tenho que editar esse videozinho pra hoje ainda Um abraço De boa, de boa Tamo junto aí Valeu mesmo pelo jogo aí Tamo junto, hein, mano Tamo junto Valeu, valeu Tamo junto aí Abração Meus queridos Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu sei que não teve muita coisa de legal, né? Mas espero que vocês realmente tenham se divertido com o vídeo, ok? Esse é o intuito do vídeo, tá? Se divertir Dar risada Distrair um pouco, ok? Um beijo na bunda E até o próximo vídeo Que é amanhã, tá bom? Se inscreve no canal Se é novo Se segue no Instagram aí Se você não tá recebendo as notificações Eu aviso por lá, ok? Tchau Até o próximo vídeo Uh!